Abertura Portanto, em sinceridade, eu abordo este assunto de casamento e divórcio. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E agora, escutem atentamente. Irmãs, não se levantem e saiam. Fiquem assentadas quietas só por um pouco. Irmãos, façam o mesmo. Não desliguem seus aparelhos, transmissores aí, que estão entrando nesta conexão. Não façam isso. Somente fiquem assentados quietos por alguns minutos até que termine. Escutem com atenção. Se vocês discordarem, tomem nota das escrituras que eu usar, e então estudem-nas em oração antes de tomarem sua decisão. Que Deus nos ajude enquanto tentamos abordar este assunto. Agora, pode ser um pouco demorado. Eu não quero que vocês estejam com nem um pouco de pressa. É simplesmente, façamos uso do tempo, todos nós, e estudemos a palavra de Deus fiel e completamente, tanto quanto sabemos estudá-la. Vamos começar com São Mateus, capítulo 19. E começando, eu acho, com o versículo 8 do capítulo 19, eu gostaria de começar. Eu poderia começar também com o versículo 1 e ler até o 8 do capítulo 19. Agora, lembre-se, estas coisas que eu digo têm de vir da palavra de Deus. Não podem ser minha própria opinião, porque minha opinião é exatamente como a de qualquer outro. Mas tem de estar em continuidade com a palavra de Deus. Lembre-se, Deus mantém tudo em continuidade. Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vocês creem nisso? Ele é o mesmo. Agora eu vou ler no capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o. Eu pauso aí de modo que vocês recebam a ênfase sobre quem era que o estava tentando. Dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, Portanto deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher. E serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou não separe o homem. Disseram-lhe eles, Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher? Mas, ao princípio, não foi assim. Agora, que Deus nos ajude. Esta escritura, esta pergunta, fez frente a Jesus bem no início do seu ministério. E ela fez frente a Moisés bem no início do seu ministério. É uma pergunta inicial no coração dos crentes. O pecador não se importa. Mas é para crentes, porque o crente está tentando fazer tudo o que sabe para viver certo diante de Deus. Portanto, isto, qualquer pergunta que surja sobre religião, Então, o caso do casamento e divórcio vem à tona. Por quê? Porque é a causa do pecado original. Foi aí onde o pecado começou. E essa é a razão por que ela é mencionada toda vez. Porque é o princípio do pecado propriamente dito. Agora, eu não terei tempo para explicar todas estas coisas, mas ficarei contente em responder sua carta ou qualquer coisa que eu possa. Ou nós temos os livros escritos sobre isto e muitas perguntas, e até mesmo recortes dos jornais e coisas tais aqui para provar isto. Nós sabemos que foi Eva, a maçã que se supõe que ela comeu, o que nem mesmo é escriturístico. Agora, afirmam que foi um damasco. Não foi nenhum dos dois. Ela cometeu adultério. Que produziu a primeira criança, que foi Caim, o próprio filho de Satanás. Porque nele se encontrava o mal. Isto não veio através de Abel. O filho de Satanás foi Caim. Eu sei sua pergunta agora. Eva disse, alcancei do Senhor um varão. É exatamente isso mesmo. Você poderia tomar a mulher mais vil da cidade, o pior homem. Se ele estivesse em um bebê, ele teria de vir do Senhor. Porque Deus estabeleceu leis. E estas leis, como para o sol se levantar, ponha um joio num bom campo. Ele crescerá. E tem de crescer porque é a lei de Deus. Quando a semente é plantada, ela tem de crescer. E nada pode produzir vida, exceto Deus, porque ela opera sob suas leis. Portanto, quando a semente má foi plantada no ventre de Eva, ela teve de produzir porque é a lei de Deus da produção. E ela não poderia fazer nada além de trazê-la. E teve de vir de Deus. Essa é a razão porque as pessoas dizem, bebezinhos algumas vezes, que não nasceram de pais cristãos, estão perdidos. O sangue de Jesus Cristo espia pela criança, não importa como ela tenha nascido e quão desfavoravelmente tenha nascido. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A criancinha não pode se arrepender porque não tem nada de que se arrepender. E esse foi o pecado do mundo que foi tirado pelo sangue de Cristo. Bebês vão para o céu. É o pecado original. E essa é a razão porque é perguntado. Quando algum grande fenômeno vem de Deus, uma das primeiras coisas que me dizem casamento e divórcio... Agora, como sempre, ainda é uma pergunta entre o povo. Como foi nos tempos de Jesus, como foi nos tempos de Moisés, sempre tem sido. E ainda é, até este dia, uma pergunta entre o povo. Porque o povo quer saber qual é a verdade. Porém, onde há uma pergunta, tem de haver também uma resposta. E agora, sendo uma resposta, como eu disse antes, esta semana, tem de ser a resposta certa. E se recebemos uma resposta para qualquer coisa e ela, ela não está certa, então nós sabemos que foi errado. Porém, há, você ainda perguntaria, até que a verdadeira pergunta fosse respondida, se quisesse saber a verdade. E sendo esta uma pergunta bíblica, seria uma resposta bíblica. É como eu disse, se eu quisesse ir para o leste esta manhã, e da melhor forma que soubesse, eu teria de encontrar uma certa coisa no campo, e estivesse diretamente a leste, e eu iria para o leste. Se alguém dissesse, Irmão Branham, o leste é por aqui. É leste, potencialmente, mas é nordeste. Eu passaria o objeto, propriamente dito, que estivesse procurando. Eu teria de voltar, sabendo que estava errado. E então, se alguém dissesse, Irmão Branham, vá nesta direção, à sua direita. Agora, isso é potencialmente leste também, mas é sudeste. Eu perderia o objeto que estivesse procurando, porque fui além dos limites do caminho perfeito e direto. Agora, se isso é assim, nós temos duas linhas de pensamento sobre casamento e divórcio. E isso é, uma delas diz que um homem só pode se casar uma vez, a não ser que a sua esposa esteja morta. E essa é uma das questões. Mas, se for seguindo isso, você vai ultrapassar a direção certa. E então, a seguinte diz, ó, se a esposa ou o esposo, qualquer um, cometeu adultério, qualquer um deles pode ser repudiado e se casar novamente. Você se encontra ultrapassando a direção certa com isso. Desse modo, veja, não é nem sudeste, nem nordeste. Nós queremos diretamente leste. Você não teria mais escritura quando fosse nesta direção? Você não teria mais escritura quando fosse naquela direção? Nós queremos saber onde escritura bate com escritura. É saber qual é a verdade disto. Cada um toma um caminho diferente e falha em trazer a resposta correta, mas ainda tende a haver uma resposta. É exatamente como hoje, há duas grandes linhas de doutrina na igreja. Uma delas é o calvinismo, a outra é o arminianismo. Uma delas é legalista, a outra é graça. E nós vimos a descobrir que as pessoas que creem na graça, os calvinistas, dizem, bendito seja Deus, não me faz mal fumar, não me faz mal beber, eu posso fazer estas coisas, eu tenho segurança eterna. Então nós encontramos o outro lado. O do legalista diria, oh, eu gostaria de gritar com ele, eu gostaria de falar-lhe umas verdades, mas eu sou cristão, eu tenho de ficar quieto. Veja, você se encontra em duas estradas diferentes e nenhuma delas está certa. Agora é difícil dizer isso, mas é a verdade. Nós nos encontramos em duas estradas diferentes, uma indo numa direção, outra na outra. Agora vejamos qual é a verdade. Agora escute e veja se isto lhe parece sensato. Por exemplo, se eu me apronto para ir ao estrangeiro e eu tomarei minha própria família, eu chamarei minha esposa a mim e lhe direi, nós vamos... Eu vou ao estrangeiro, querida. Agora aqui está o lado legalista. Agora minha esposa, eu vou ditar a regra para você. Se você flertar com algum homem enquanto eu estiver ausente, quando eu voltar, você é uma mulher divorciada e não a quero dando olhares amorosos, não a quero flertando. Você entende isso? Eu sou o seu marido. Se você fizer isto, eu vou repudiá-la quando voltar. Então ela estende o braço e me segura pela gravata e diz, meu bom homem, eu quero lhe dizer uma coisa. Veja, veja. Que se você der olhares amorosos a alguma mulher ou sair com alguma mulher ou flertar com alguma mulher, você será um homem divorciado quando voltar. Agora, esse não seria um lar feliz? Os legalistas são assim. Muito bem. Agora, o outro lado disto, que se eu fosse ao estrangeiro e eu cometesse um erro, você dissesse, agora veja, eu sairei com esta mulher. Oh, está tudo bem com minha esposa, ela não se importa. Minha esposa dissesse, eu sairei com este homem. Está tudo bem com o Bill, ele não se importa. Se eu não me importo, então há algo errado comigo. Eu não amo esta mulher corretamente. E se ela não se importa, há algo errado com ela. Ela é minha esposa. Eu não quero outro homem mexendo com ela. Ela é minha esposa. Agora, a maneira correta disto é a ambos deles que têm uma verdade, mas não a exata verdade. Agora, quando eu vou ao estrangeiro para fazê-lo corretamente, minha pequena família se reúne e nós oramos uns pelos outros. E eu os encomendo a Deus e eles me encomendam a Deus. E quando o fazemos, nós vamos ao estrangeiro. Eu vou ao estrangeiro. Agora, eu sei que ela me ama. Eu tenho confiança nela. E eu a amo. Ela tem confiança em mim. Enquanto eu a amar assim, ela não terá qualquer preocupação a respeito de eu sair com outra mulher. Enquanto ela me amar corretamente, ora, não há necessidade de eu pensar acerca de algum outro homem e sair com ela, porque ela é minha esposa e eu confio nela. Eu creio que se eu de fato fizesse algo errado, cometesse um erro e saísse com alguma mulher e voltasse e lhe confessasse isto, ele dissesse, Meda, eu não tive a intenção de fazer isso. Eu simplesmente caí numa armadilha. Esta mulher simplesmente correu direto para mim e me agarrou pelo braço e começou assim e assim. Eu creio que ela seria compreensiva. Eu creio que ela me perdoaria por isto. Mas eu não faria isto por nada, porque eu a amo. Ainda que ela me perdoasse, eu não faria isto, eu não a magoaria por nada. Apesar de eu saber que ela me perdoaria por isto, eu não quero magoá-la. E é assim que é com Deus. Se um amor filéu, o qual é amor humano, amor de companheirismo, pode fazer um homem sentir isso acerca de sua esposa, que me diz do amor ágape, a palavra grega significando o amor de Deus? Como isso me faria fazer acerca de Jesus Cristo? Eu, enquanto eu quero ir fazer isto, está em meu coração fazê-lo. Quer, eu digo, enquanto está em meu coração fazer isto, eu vou fazê-lo. O legalismo não me deixará fazê-lo. É porque eu saberia que seria punido por fazê-lo. Mas a real verdade disto é quando o amor de Deus entra no seu coração de tal modo que você quer fazê-lo. Essa é a verdade disto. Aí estão as duas linhas. Não legalismo ou outra ou o calvinismo. São ambas. Agora, nós verificamos hoje também que há muitas diferentes denominações. Há a igreja católica, a igreja protestante, cada uma delas diz que são o caminho. Veja, nós temos o caminho. Nós somos a verdade. Aí está a metodista que diz nós temos a verdade. A batista diz nós temos a verdade. Bem, para mim, enquanto elas se sentirem dessa maneira, não é assim. Porque Jesus disse eu sou a verdade. Está vendo? Portanto, como foi meu sermão ontem à noite, que ele é o lugar onde Deus pôs o seu nome, o único lugar para adorar, você não é cristão porque é protestante. Você não é cristão porque é católico. Você não é cristão porque é metodista, batista ou pentecostal. Você é cristão porque foi batizado em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, não por água. Há uma fé, um Senhor, um batismo. Esse é batismo do Espírito Santo. Batismo em água ou introduz num companheirismo o batismo do Espírito Santo ou introduz em Cristo. Aí está a verdade. Nós temos também dois pensamentos sobre este, casamento e divórcio. agora que nosso Senhor abriu o mistério dos sete selos de sua palavra para nós nestes últimos dias. Agora muitos de vocês, isto pode ser grego para vocês, mas minha igreja entende. Por meio do quê? E vocês ouviram falar das visões e do que aconteceu? E a pergunta é uma pergunta bíblica. Nós somos convidados aqui a crer que tem de haver uma verdadeira resposta ao segredo oculto inteiro que tem estado oculto desde a fundação do mundo. E a Bíblia profetiza e diz que neste último dia estes segredos seriam dados a conhecer. Apocalipse 10 E ao toque do sétimo anjo, o mensageiro de Laodicea, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer. E esta é a última era a qual é Laodicea. Olhe para todo este reavivamento que continuou por quinze anos ou mais. E nenhuma denominação saiu dele. Lutero teve um reavivamento, daí saiu uma denominação. Wesley, daí saiu uma denominação. Alexander Campbell, daí saiu uma denominação. Todos estes outros grandes, John Smith e assim por diante, denominações, Mude o tempo todo. Mas aqui tem estado um. Comumente, um reavivamento somente dura cerca de três anos. Mas este tem continuado por mais de quinze anos e nenhuma denominação surgiu dele. Porque este é o tempo da semente. Não há mais casca. Depois que a tal casca se foi, é semente. Deus está pronto. Se ele não está fazendo isso agora, ele vai chamar uma igreja à perfeição por sua palavra, Jesus Cristo. Note, tem de haver uma resposta em algum lugar. E sendo isso, o mistério sete vezes selado de Deus, sete selos. Quantos entendem isso? Levantei a mão. Vejamos. Eu acho que a maioria deles é nossa congregação dos arredores. escutem. Senão, os livros estarão disponíveis muito em breve sobre o assunto. Nós temos livros, alguns livros sobre isto agora. Jesus, em nosso texto, nos convida a voltar ao princípio para a verdadeira resposta escriturística. Agora, quando isto foi lhe apresentado, havia duas coisas em vista. Os sacerdotes lhe disseram, pode o homem repudiar sua mulher? casar-se com outra por qualquer motivo? E Jesus disse, ao princípio não foi assim. Então, disseram, Moisés nos permitiu dar carta de divórcio e repudiá-la por qualquer coisa que quisessem. Ele disse, isso, Moisés, fez isso porque eu estou deixando isso apertar um pouco, por causa da dureza da dureza do vosso coração. Mas, desde ou no princípio, não foi assim. A pergunta, a pergunta hoje, como a paz mundial, virá por política, União de Nações, Unidas? Eu lhes digo que não. Isto sempre falhou e falhará novamente. mas resta uma verdadeira resposta à pergunta, haverá paz sobre a terra? Sim, quando o pecado for tirado da terra, haverá paz. Mas, até esse tempo, não haverá paz. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Deus deu um remédio para o pecado. escutem com atenção agora. Deus deu o remédio para tirar o pecado da terra, mas o homem da terra não aceita o remédio de Deus. Deus nos deu um remédio e uma maneira de nos casarmos com nossas esposas e vivermos com elas. Mas o homem não aceita o remédio de Deus, não aceita a sua palavra sobre isto. Jesus disse isto. É isto nos faz lembrar de suas palavras, sabendo que ele disse céus e terra falharão, passarão, mas as minhas não. A pergunta, a verdadeira resposta a que Jesus quer que voltemos é voltar ao princípio. Então, isso seria em Gênesis, porque a palavra Gênesis é o capítulo semente para toda pergunta na Bíblia. E você tem sempre de voltar a ver a semente para verificar que tipo de semente está no campo para descobrir quais serão as suas colheitas. Agora, que tipo de semente está semeada? Gênesis sendo o capítulo semente, nós voltaríamos a Gênesis. Jesus nos introduz a essa escritura no princípio. Agora, lembre-se, isso foi quando o tempo se deu a iniciar. antes disso era a eternidade. Agora, nossa pergunta que havia, note, se voltamos ao princípio, agora não fale nisto. Essa é a razão porque eu quero falar devagar, de modo que as pessoas nas linhas telefônicas e que a fita diga isto claramente, se Jesus disse, voltem ao princípio, havia somente um casal de qualquer coisa na Terra. Havia um Adão, uma Eva. Eles foram unidos por Deus somente. uma égua, um macho, um papagaio fêmea, um macho. No princípio, como ele nos disse para voltar, havia somente um par de qualquer coisa. Isso é verdade? Isso é verdade? Então, nós encontramos agora que tudo no princípio andava em perfeita ordem e harmonia com Deus. Nada estava desequilibrado. Tudo no céu ainda está em ordem. Todas as estrelas, as galáxias, o sistema solar, tudo está perfeitamente em ordem. Se um deles se movesse, isto interromperia o programa inteiro. Agora, escute! Está vendo? Uma interrupção estraga o programa inteiro. Agora, quando os seres humanos andavam em continuidade com Deus, com um homem e uma mulher, esta mulher pecou e isto tirou o programa terrestre inteiro da continuidade com Deus. portanto, uma palavra acrescentada a este livro ou uma palavra tirada dele tira um cristão da continuidade com Deus. Tira uma igreja da continuidade com Deus. Tira uma família da continuidade com Deus. de Deus. Todo crente pode ser lançado fora por não aceitar toda a palavra de Deus. Então, foi a mulher que causou a separação do admirável lar. Não foi um querubim que incomodou a terra. não foi Adão que lançou fora o lar. Não foi nada mais que lançou fora o lar e tirou a coisa toda da continuidade. mas uma mulher Eva. É aqui que o princípio de que Jesus falou foi quebrado. Jesus disse no princípio Deus fez um macho uma fêmea de cada espécie. E agora quando esta mulher não a fêmea e agora quando esta mulher não a égua não a cachorra mas a mulher ela quebrou a continuidade inteira da operação de Deus na terra e lançou tudo na morte. A mulher não o homem ela quebrou o pacto ela quebrou o pacto porque ela cruzou os limites da palavra de Deus. Agora se ela quebrou seu pacto com seu esposo ela quebrou seu pacto com Deus. Então porque ela quebrou o pacto com Deus ela o quebrou com seu esposo. E quando você quebra sua promessa e seu pacto para com a palavra de Deus isso foi o que causou tantos membros da igreja ilegítimos. Porque um grupo de homens se ajuntou e disse bem ela não quis dizer isso. e isto tira a organização inteira da continuidade com a palavra. Nós não cremos nisso. O Dr. Jones disse que isto não é assim. Mas contanto que Deus tenha dito que isto é assim ele disse seja a palavra de todo homem mentira e a minha seja a verdade. Aí isto quebra a continuidade. Agora nós vemos sendo que a continuidade está quebrada então a linha de vida foi quebrada. Também a linha de tempo foi quebrada o pacto foi quebrado tudo se espatifou. O que causou isto? Uma mulher. Isso foi o que quebrou o pacto. Agora se você quiser ler isso você pode ler Gênesis 3. Agora foi então que foi determinado que o homem dominasse a mulher pela palavra de Deus. Ela não era mais co-igual com ele. Ela era co-igual em natureza você sabe mas quando ela transgrediu a palavra de Deus Deus determinou que um homem fosse dominador sobre ela. Gênesis 3.16 se você quiser anotar isto ela não era mais igual ao homem ela foi a transgressora da palavra de Deus você não vê ela ela a igreja aqui a transgressora da palavra de Deus que a tirou completamente da continuidade e isso é o que a igreja fez e lançou morte espiritual sobre a coisa toda. Agora você entende por que eu bato nestas coisas como faço. É verdade isto são fatos bíblicos. Note porque ela fez tal coisa como pôde essa amável bonita e perfeita mulher eu vi uma pintura certa vez eu creio que foi na Grécia de um artista que pintou o retrato de Eva ela era a coisa de aparência mais horrível que eu já vi isso mostra para o que uma mente carnal pode olhar porém ela não era ela era bonita porque ela era mulher perfeita toda mulher Note porque ela fez tal coisa estando nessa elevada ordem ela estava exatamente com o homem co-igual a ele porém todos sabemos agora que ela perdeu sua co-igualdade com o homem quando pecou e Deus disse o homem será seu dominador daqui por diante agora essa é a escritura se você quisesse nós poderíamos lê-la estou lhe dando as escrituras para economizar tempo para esta grande conexão através do país de modo que você possa ler isto você mesmo note a razão por que ela fez isso como Satanás conseguiu chegar a ela você sabia que Satanás era co-igual a Deus um dia certamente que era tudo exceto o Criador ele era tudo encontrava-se a destra de Deus nos céus o grande e proeminente querubim note a razão por que ela fez isso ela não estava na criação original ela não está na criação original de Deus ela é um subproduto portanto no princípio como Jesus se referiu a isto ela não era ser criativo original de Deus ela é um subproduto do homem quando Jesus se referiu ao princípio lembre-se Adão era tanto masculino quanto feminino na criação original um mas então ele foi separado por uma costela note porém um subproduto e note a única de toda a criação de Deus e todo animal e tudo mais ela foi a única projetada dessa maneira todas as outras fêmeas estavam na criação original todas as outras fêmeas estavam na criação original porém Eva não estava na criação original veja isso tinha de ser feito dessa maneira nós chegaremos a isto dentro em pouco note nesta criação em que ela esteve não na original mas um subproduto e nesta criação ah agora eu não quero ferir seus sentimentos mas quero lhes dizer a verdade e vocês somente se sentem quietos vocês estão se portando bem não há nada projetado para ser tão enganoso quanto uma mulher que é enganosa não pode haver nada mais não há nada feito para ser assim também não há nada que possa ser tão facilmente enganado como uma mulher agora a queda prova que esta declaração é verdade a queda no princípio ela não estava na criação original do princípio ela estava em Adão mas não no sexo feminino ela própria no princípio ela foi o subproduto feito agora não há nada projetado que possa enganar e ser enganado tão fácil como uma mulher não há nada projetado ou que possa se rebaixar tanto quanto uma mulher pode pense agora não há nada projetado em toda a criação que possa se rebaixar tanto quanto uma mulher pode ela pode despedaçar o coração de um homem mais fácil que qualquer outra coisa que há no mundo é sua esposa desde que essa agradável pequena esposa comece a andar com algum outro homem olhe para esse sujeito sentado ali com seus filhos as lágrimas pingando dos seus olhos ela é projetada dessa maneira ela é projetada para fazer isto não há nenhum porco nem cão nem outro animal projetado como ela ou que possa se rebaixar tanto quanto ela pode se rebaixar agora isso é verdade com respeito a minhas irmãs eu só quero que vocês observem nenhum animal pode ser imoral você pode chamar o cão uma cadela a cachorra você pode chamar o macho porco uma porca porém sua moral está a um milhão de milhas além de muitas estrelas de Hollywood isso é o quanto ela é projetada para se rebaixar ela não pode somente pense nisto agora não há nada no mundo feito na criação de Deus que possa ser imoral se rebaixar esse tanto você diz espere um minuto homem nós vamos chegar a isso a mulher tem de dizer sim note não há nada projetado para se rebaixar tanto ou ser obseiro exceto a mulher um cão não pode fazer isto um porco não pode fazer isto uma ave não pode fazer isto nenhum animal é imoral nem pode ser porque não está projetado de modo que possa ser uma porca não pode ser imoral uma cachorra não pode ser imoral uma ave fêmea não pode ser imoral uma mulher é a única coisa que pode fazer isto agora está vendo onde Satanás foi está vendo porém ela ainda tem ela é a tal que tem o poder de dizer sim ou não veja depende de onde ela queira se segurar está vendo agora aqui nós podemos ver claramente a semente da serpente onde ela entrou há somente um lugar a que ele poderia ir se isso não é capaz de dizer exatamente o que é alguém está cego está vendo veja tinha de chegar nisso note a razão porque animais não poderiam fazer isto uma fêmea animal é que elas estavam na criação original porém a mulher não estava nessa criação original agora nós estamos voltando para desenterrar isto então trazê-lo diretamente ao dia moderno no testamento ela está projetada sozinha para obscenidade e vida suja um cão não pode e nenhuma outra fêmea pode é só a mulher que pode um cão ou qualquer outro animal uma vez por ano é isso por seus filhotes não por prazer sexual mas por seus filhotes a velha porca a velha cadela uma vez por ano um momento isso é por seus filhotes mas uma mulher é projetada para qualquer ocasião que ela deseje eu tenho algumas coisas escadas aqui agora você pode imaginar o resto um cão não pode mulher pode eu espero que o Espírito Santo lhe revele o resto disto que eu risquei aqui ela é a única espécie espécie de fêmea que é feita mais bonita que o macho não há outra espécie entre coisa alguma todas as outras criaturas de Deus são machos bonitos tal como em animais aves e assim por diante sempre o macho é bonito olhe para o grande servo grandes e belos chifres grande forma e a pequena e humilde serva olhe para o grande galo com todas as suas bonitas pernas e a pequena galinha marrom olhe para as aves o galo e a galinha por quê? por que foi de tal modo de todas as criaturas de Deus? cada criatura no macho está o mais bonito entre as ovelhas entre os porcos entre os cavalos entre qualquer coisa a mais é sempre o grande macho que é bonito e nas aves porém na raça humana é a mulher que é bonita não o homem se ele é algo errado há semente cruzada em algum lugar originalmente é dessa maneira por quê? por que isso foi feito? para enganar seu projetista satanás ainda está trabalhando nela também nestes últimos dias permitam-me parar aqui só por um momento bonita vocês sabiam que na primeira destruição internacionalmente do mundo ou mundial foi por causa de mulheres bonitas? quando viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas tomaram para si mulheres está certo? você notou o aumento da beleza das mulheres neste dia? eu vi o retrato de Pearl O'Brien que supostamente era a mulher mais bonita da nação em certa época não há uma adolescente nesta escola que não a exceda no que diz respeito a beleza o aumento da beleza das mulheres está mostrando o tempo do engano quando a igreja pareceu mais bonita do que hoje tudo está dando destaque a grandes e excelentes edifícios e milhões disto e milhões daquilo você não vê ela o engano agora não há nada que possa se rebaixar como ela e ela está projetada de modo que possa ser enganosa e Satanás está realmente trabalhando nela hoje nestes últimos dias porque ele é seu projetista eu posso provar isso agora para voltar direto ao princípio quem começou a trabalhar nela Adão ou Satanás Deus ou Satanás veja esse é seu projetista é sua arma principal para lançar o homem em sua obscenidade sendo uma mulher bonita ela pode influenciar um homem da maneira que quiser irmão não é o bar aqui que apanha o homem é a mulher bonita caminhando rua abaixo requebrando-se semivestida isso é o que apanha essa é a enganadora aí mesmo e ela é mortífera com isto absolutamente mortífera você pode me questionar a respeito de Satanás ser seu projetista mas essa é a verdade Satanás a projetou ele ainda faz isto permita-me mostrar-lhe algo na escritura eu tenho de levá-lo de volta à escritura e você trace sua opinião enquanto olha para isto hoje Satanás é o tal que dá realce a esse tipo de beleza se notarmos ele era o mais bonito de todos os anjos no céu está certo e ele desejou tornar o céu um lugar mais bonito que o reino de Miguel está certo também para mostrar que Caim era seu filho ele ofereceu uma adoração mais bonita decorou seus altares com frutos e flores e assim por diante está certo bonito o pecado é bonito o que chamamos de beleza hoje e o pecado é enganoso por meio da beleza você nunca olharia para uma mulher descendo a rua e diria o que está em seu coração está vendo porém eu quero dizer estas coisas de modo que possa ver porque Satanás é seu projetista isso é exatamente certo seu próprio filho provou isto Caim agora ela é bonita de modo que possa enganar o mundo é bonito de modo que possa enganar eu quero dizer o cosmos a ordem do mundo é bonito de modo que possa enganar lugares grandes e finos e luxo lembre-se do profeta Amoz quando ele subiu e olhou para a cidade embaixo e a viu como uma moderna Hollywood seus pequenos olhos ficaram pequenos sob aquele cabelo grisalho caído em sua face ele desceu ali com a mensagem e a fez irromper naquele lugar ele disse o próprio Deus que afirmais servir vos destruirá isso mesmo o pecado é bonito eles retratam Judas como algum velho bêbado por aqui na rua em algum lugar e a boca aberta com moscas nela e assim por diante como Judas 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 era vistoso forte um enganador não é esse sujeito que se deve observar não é um sujeito que o velho fazendeiro entra de macacão a ficar de olho em sua esposa é aquele espertalhão ele é o libertino o pecado é bonito aos olhos do mundo mas Deus não é retratado nesse tipo de beleza você sabia disso? Deus é retratado em caráter bonito caráter na Bíblia Isaías 53 se você quiser anotar a escritura tem fileiras de escrituras escritas no lado aqui para isto Isaías 53 a Bíblia disse de nosso Senhor Jesus que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos e como um de quem os homens escondiam o rosto está certo? nós não o desejamos porque ele não era bonito ele era provavelmente um sujeito pequeno de ombros caídos de aparência ruiva e ele não era desejável para ser um líder ele não parecia um líder falava com linguajar de rua comum e assim por diante como as pessoas fazem o povo comum de modo que ele não parecia ser algum erudito instruído fino todo paramentado e tudo mais ele era apenas um homem comum nenhuma beleza víamos para que o desejássemos ele entrava e saía da presença dos homens continuamente eles nem mesmo souberam quem ele era ele não parecia um Deus caminhando o que nós acharíamos que fosse um Deus porém mesmo assim ele era você notou quando o Senhor Deus disse a Samuel vai a casa de Jessé e unge um de seus filhos rei para tomar o lugar de Saul agora o povo escolheu Saul quando Samuel eu absolutamente lhes disse para não fazer isto ele disse Deus não quer que tenhais um rei ele é o vosso rei e disse alguma vez vos disse algo no nome do Senhor que não tenha se cumprido alguma vez vos pedi dinheiro ou alguma outra coisa para o meu sustento eles disseram não tu nunca nos pediste dinheiro e o que quer que dissesse no nome do Senhor se cumpriu porém nós queremos o rei de qualquer maneira deste modo escolheram Saul olha o que o mundo escolheu olha o que Israel escolheu Israel ungidos de Deus eles escolheram um homem cuja cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem na nação sujeito grande corpulento fino de aparência vistosa ele sempre foi uma mosca no ungüento porém Deus disse eu vou lhes escolher um rei de minha preferência deste modo ele disse Samuel eu não vou te dizer quem ele é mas vai ali ele é um dos filhos de Jessé Jessé sua esposa e todos eles deram uma olhada disseram sim nosso filho mais velho ele é um homem grande alto vistoso ele terá a aparência certa para a coroa do rei ele é inteligente ele é instruído ele é um homem fino eu sei que ele será perfeito ele fala suas palavras adequadamente quando eles o trouxeram Samuel apanhou a botija de azeite e foi em sua direção ele disse não o senhor o rejeitou assim ele foi por todo o caminho a seis filhos e o senhor rejeitou cada um deles ele disse não há outro oh ele disse sim há um ele está lá apacentando as ovelhas e somente se senta lá e toca cânticos e os canta e grita e continua porém ele é um sujeito pequeno de ombros caídos e aparência ruiva ele nunca dará um rei ele disse vai buscá-lo e enquanto Davi aparecia à vista do profeta o profeta correu com o azeite e derramou-o sobre sua cabeça e disse este é o escolhido de Deus não bonito mas caráter Deus olha para caráter o homem olha para beleza natural isto é enganoso e é por isso que essa beleza foi dada à mulher para engano para enganar uma mulher bonita se ela não usa isso da maneira correta é uma maldição para ela isso a mandará para o inferno mais rápido que qualquer coisa que eu conheça se ela somente se ela pode ser bonita certamente contanto que permaneça com seu esposo e faça o que é certo e isso isso é muito bom porém ela pode tomar essa mesma coisa aí ora como ela pode enganar com isso porque lhe foi dada para fazer assim note agora porém Deus é retratado em caráter nenhuma beleza víamos para que desejássemos a Jesus porém nunca houve um caráter como ele na terra agora nós verificamos hoje que o caráter da igreja Satanás e seu grupo buscam igrejas grandes e bonitas coisas bonitas é para isso que o mundo olha até hoje ó é o pastor o grande assim e assim vezes assim e assim é um sacerdotal é piedoso sai com seus grandes trajes cerimoniais e coisas assim chamam isso de beleza porém os verdadeiros santos e Deus buscam o caráter da palavra vindicada foi isso que os santos fizeram naquele dia quando viram Jesus ele não era nada para se olhar mas eles viam que Deus estava nele eles viam que Deus estava com ele foi assim que aqueles Joab e aquelas personalidades com Davi um sujeito pequeno porém eles viram o homem que estava nele eles viram que Deus estava nele e eles sabiam que ele chegaria ao poder algum dia eles um matou aqueles outros cinco irmãos de Golias sozinho um matou trezentos homens quando algumas mulheres estavam colhendo um pouco de feijão para o jantar e o exército tinha ido embora e ele apanhou uma lança e matou trezentos homens filisteus caráter por quê? eles permaneceram exatamente ao lado de Davi eles sabiam que a unção estava sobre ele e eles sabiam que ele chegaria ao poder um puro retrato da igreja hoje que permanecerá ao lado da palavra nós sabemos que ela será feita vindicada nós sabemos que ele chegará ao poder algum dia apesar de Saúl que ele era um fugitivo das demais nações porém eles sabiam que ele chegaria ao poder nós sabemos que ele chegará ao poder também de modo que tomamos essa palavra e permanecemos aí mesmo sem importar o quanto custe se tivermos de cortar filisteus ou soltar numa cova e matar um leão como um fez nós iremos de qualquer maneira porque é a essa é a maneira que Deus projetou para isto ser nós buscamos caráter talvez você me pergunte agora por que ele permitiu ela ser projetada desta maneira eu não quero tomar demasiado tempo porque eu tenho muito mais para dizer aqui por que a pergunta pode se levantar então por que Deus fez esta mulher assim por que ele lhe permitiu ser assim foi por seu próprio beneplácito certamente agora se você quiser abrir sua bíblia só por um minuto vamos abrir em romanos 9 só por um minuto e mostrar-lhe algo como Deus faz estas coisas se você quiser lê-lo e nós podemos ver aqui o que Deus faz por seu próprio beneplácito romanos 9 então o que diremos pois que há injustiça perante Deus quando ele escolheu Esaú ou escolheu Jacó e rejeitou Esaú antes que qualquer um dos rapazes pudesse ter direito de fazer uma escolha ele próprio nenhum deles antes que tivesse nascido ainda no ventre da mãe Deus disse aborreço Esaú e amo Jacó está vendo por que pois diz a Moisés compadecer-me de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia assim pois isto não depende que quer nem que corre mas é Deus que se compadece porque diz a Escritura a Faraó para isto mesmo te levantei para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra logo agora observe aqui porque compadece-se de quem quer e endurece a quem quer dir-me-ás então por que então se queixa ele por quanto quem resiste a sua vontade mas ó homem quem és tu que contra Deus te irritas porventura a coisa formada dirá ao que a formou porque me fizeste isto ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e o outro para desonra e que me direi se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou muita paciência ao vaso da ira preparado para a perdição para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória no vaso de misericórdia que para a glória já Dante se preparou agora discuta com isso um pouco Deus fez assim ele teve de fazer desta maneira tinha de estar ali agora escute agora por cerca de cinco minutos eu quero chamar sua atenção para uma coisa o que é Deus? Deus é um grande eterno do princípio bem antes que houvesse um princípio ele nem mesmo era Deus você sabia disso? Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo ele vivia só e nele havia atributos que é um atributo? um pensamento agora você entenderá uma coisa que estará relacionada com a lição para hoje a noite note ele era seus atributos que estavam nele agora estava nele ser pai estava nele ser Deus estava nele ser filho estava nele ser salvador estava nele ser curador e todas estas coisas aqui estão simplesmente manifestando seus atributos não há nada fora de ordem você acha que Deus não viu o fim desde o princípio? certamente ele viu não há nada fora de ordem está simplesmente manifestando seus atributos agora ele não poderia ser justo e fazer um homem para cair ele teve de colocá-lo sobre igual base em livre arbítrio para fazer sua própria escolha mas sabendo que ele cairia agora ele não pode ser salvador a não ser que algo esteja perdido ele não pode ser curador a não ser que algo esteja enfermo estas coisas tinham de ser dessa maneira Deus as fez assim de modo que seus grandes atributos pudessem ser manifestados se não houvesse isso ele nunca teria sido salvador porém nós sabemos que ele era mesmo antes que houvesse o tempo ele era salvador ele era salvador de modo que tem de haver algo perdido como vai ser? se ele toma e perde apenas para salvar então não é justiça para o seu julgamento ele não poderia mandar um homem para o inferno e ser justo ele é amável gentil verdadeiro honesto e ele é um grande juiz veja ele estaria trabalhando contra si mesmo deste modo ele teve de colocar o homem aqui e fazê-lo em livre arbítrio de modo que ele iria sabendo iria cair e o homem em sua própria imagem como ele cairia agora você está vendo a luz do dia? assim ele teve de fazer um subproduto algo fora da criação original agora você vê isto está vendo? aí está está vendo? então isso é o que caiu ele o fez sabendo o que cairia e foi posto nas mãos de Satanás para vaso de desonra onde a honra é aplicada hoje? pense sobre isso note atentamente agora então novamente por que ela foi projetada assim e não como outras fêmeas? por que a mulher foi projetada assim e não outras fêmeas? nenhuma das outras fêmeas foi projetada assim elas não são hoje elas não podem não sendo feito dessa maneira ela não pode fazê-lo por que ele não fez esta fêmea então uma mulher exatamente como outras fêmeas? de modo que ela fosse da mesma maneira pudesse apenas criar seus bebês? então ela teria seu esposo e viveria e quando chegasse a hora para seu bebê ela teria seu bebê por que? por que ele não a fez assim? eu não posso dizer estas palavras e vocês entendem do que estou falando não entendem? se conseguem entender digam amém sim estão vendo? a mocinha sentada aqui é mocinhos vejam porém vocês sabem o animal tem de vir a uma certa época do ano e seu companheiro então isso é tudo porém uma mulher é a qualquer momento e por que ele a fez assim? agora observe seu grande programa desvendar-se à medida que continuarmos através daqui agora simplesmente tão perfeito quanto o perfeito possa ser eu não sabia disso até o outro dia por que ele não a fez dessa maneira no princípio como o resto de suas fêmeas? por que isto lhe seria impróprio? ele é a fonte de toda a pureza essa é a razão por que ele teve de deixar Satanás tomar controle dela o que ele fez na perversão tal criatura seria não lhe seria apropriada originalmente projetada para tal todas as suas obras que ele projetou no original estão em continuidade todas as suas obras originais estão em continuidade a cachorra o cão veja a vaca o touro tudo em continuidade toda a natureza está em continuidade a semente morre entra na terra exatamente como morte sepultamento ressurreição a seiva desce da árvore solta sua folha volta no próximo ano com a ressurreição dê uma nova folha está vendo o que quero dizer? tudo até mesmo a natureza de Deus está tudo numa continuidade em um e aqui está uma projetada fora da continuidade de Deus a natureza está de tal modo projetada que não pode pecar pense a criação original de Deus não podia pecar você não vê agora neste panorama aqui a perversão da igreja? o original é a palavra de Deus não há pecado em Deus está vendo o que quero dizer? aqui está uma criatura que vem à existência por uma perversão Deus vai ter uma igreja porém olhe para esta coisa pervertida que eles têm aqui Deus tem macho e fêmea porém esta mulher veja os próprios sintomas disto mostram o que estava lá na mente de Deus nós podíamos tomar uma hora ou duas e analisar isso ela fez esta criatura para esta condição ele fez a criatura e a tornou de tal modo que Satanás pudesse tomar controle dela e ele tomou ele ainda a tem seria melhor que ela fugisse para a cruz como o homem também note toda a natureza anda em continuidade se ele tivesse feito a mulher na mesma criação original não teria havido pecado porque ela não poderia ter feito isto ela não poderia ter feito isto ela é uma perversão da criação original assim é todo pecado uma perversão da verdade original que é uma mentira é a verdade pervertida que é um adultério é o ato correto pervertido assim aí está a criatura pervertida aí a coisa toda pervertida e a coisa toda se soletra p e c a d o que se encontra bem aí é por isso que a questão é tão grande somente uma parte fragmento feito do homem para enganá-lo por meio dela Deus fez isto vem aqui provou isto é para isso que ela foi feita uma mulher imoral é a coisa mais vil em que se pode pensar na terra perdoem isto jovem damas ela não é nada mais que uma lata de lixo humana uma exposição sexual isso é tudo que ela é uma mulher imoral é uma lata de lixo sexual humana uma poluição onde obscenidade degradada imunda suja vulgar é recolhida por ela para que ela foi feita assim para engano todo pecado que já esteve na terra foi causado por uma mulher e um analista aqui de Chicago uma mulher escreveu este artigo à polícia que eles procuraram nos Estados Unidos Estados Unidos metropolitanos que 98% de todos os crimes que já foram cometidos de qualquer tipo nos Estados Unidos houve uma mulher neles ou por trás deles agora estou dizendo tudo isto para chegar a uma coisa aqui no final de modo que você possa ver qual é a questão ela foi feita para enganar como ela enganou Adão no princípio ao lhe dizer que o fruto era agradável e assim por diante para enganá-lo e tirá-lo da palavra é assim que a igreja faz hoje a mesma coisa porém então depois disso ele se tornou seu dominador para dominá-la agora que diferença neste dia neste dia de concepção ao invés dele ser seu dominador ela se tornou seu Deus certamente ela o domina agora provavelmente você possa entender bem em que tenho batido por sua beleza e seu controle sexual sua forma que lhe foi dada por Satanás o subproduto que Satanás fez ela é enviada a enganar os filhos de Deus e ela pode influenciar mais deles para o inferno do que qualquer outro instrumento que Satanás tenha é exatamente isso mesmo eu estou falando da imoral agora não vocês irmãs nós lhes daremos seu lugar lugar correto em alguns minutos na palavra de Deus aqui esteve no plano de Deus desde o principiar princípio agora para fazer isto hoje qual é o Deus dos Estados Unidos vocês se lembram no tabernáculo anos atrás que eu preguei sobre isso o Deus deste dia moderno uma mocinha petulante sentada ali com maquiagem e o vestido levantado acima dos joelhos e coisas assim eu disse eis o seu Deus e é isso mesmo ela está em todo anúncio seminua ela está na rua da mesma maneira é um instrumento de Satanás ao princípio Jesus diz está vendo? nós vemos nós vemos que é assim agora e ao princípio e acerca do que ele está falando agora os pagãos costumavam fazê-la um Deus você sabia disso? uma deusa certamente costumavam eles a faziam uma deusa porque tinham atos sexuais em sua adoração eles afirmavam que ela era o criador em seu ventre ela levava a semente e criava isso é mentira há somente um criador que é Deus porém você se lembra de Paulo ali de Ana de Éfeso a imagem de uma rocha diziam a deusa do céu lançada abaixo você não vê como é a adoração pagã? e nós não sabendo disto nos voltamos diretamente a adoração pagã a mulheres a criatura mais baixa da terra adoração de mulher ela influencia o homem da maneira que quer e não sabendo toda essa beleza no exterior esse inferno no interior Salomão disse suas portas são as portas do inferno agora nós vemos claramente aqui do que Jesus falou em Apocalipse capítulo 2 versículo 15 da doutrina nicolaíta o advento dessa igreja afastando-se da palavra também podemos ver aqui claramente estes programas vulgares ímpios imundos que temos na televisão das rainhas sexuais de Hollywood nós podemos ver a imundice desta cidade como estas crianças mocinhas caminhando de um lado para outro da rua aqui com roupinhas justas requebrando-se e frio o bastante para morrer de frio elas não sabem que isso é o diabo fazendo isso elas estão possuídas por um mau espírito e não sabem disto você não vê uma cachorra fazendo isso vê você não vê nenhuma outra fêmea fazendo isso e é melhor que nenhum macho caminhe até ela tampouco veja agora você entende o quadro nós apresentaremos algo num momentinho só querendo o senhor agora você vê os nicolaitas você vê a doutrina deles você vê as rainhas da adolescência assim as chamam estas mulheres meio nuas na rua era habitual ter de se ir a algum show vulgar ao lado para se ver um striptease somente abra seus olhos olhe na rua isso é tudo que se tem de fazer agora a coisa toda é um striptease certamente para que elas fazem isto para atormentar tentar é por essa única coisa que ela pode fazê-lo ela faz isto porque é imunda ela faz isto porque é feita desta maneira ela não compreende que é um instrumento nas mãos de satanás e isso é o que ela é até mesmo em nossas escolas hoje estão ensinando atos sexuais nosso mundo podre de adoração de mulher eu sei que eles não querem crer nisso levantam-se e cantam algum tipo de hino e assim por diante em um dia e saem com mulheres namoricando a noite toda está vendo muito bem quando a vista de Deus a palavra ela é a mais baixa de todos os animais que Deus pôs na terra observe é por isso que Deus a proíbe de ensinar sua palavra isso mesmo 1 Timóteo 2 9 a 15 não permito porém que a mulher ensine ou tenha qualquer autoridade está vendo e também 1 Coríntios 14 34 as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lês não é permitido falar mas estejam em silêncio também ordena a lei porém hoje o que a igreja faz eles as fazem pastoras evangelistas quando a Bíblia completamente proíbe isto e a Bíblia diz como também ordena a lei fazendo isto andar em continuidade a coisa toda exatamente como o Cordeiro era ontem à noite o único lugar de adoração sob o sangue derramado do Cordeiro é o único lugar hoje em Cristo a única maneira de você fazê-lo é entrando nele esse é o único lugar para adorar sempre foi dessa maneira o único lugar para adorar é sob o sangue derramado deste modo agora nós vemos o quadro todo disto revelando-se a nós ali está ela é por isso que Deus não lhe permite ensinar não lhe permite fazer nada na igreja exceto se sentar quietamente com a face velada agora vocês conseguem ver porque eu tenho dito as coisas e feito as coisas que tenho feito sabendo tudo isto em meu coração irmão irmãs eu sei irmãs eu sou você tem o seu lugar daqui a um instante e o maravilhoso caráter que Deus pode moldar em você porém estou somente tentando falar sobre o outro lado para mostrar de onde você realmente procede no princípio Jesus nos disse para voltar ao princípio para descobrir isto é isso que estamos fazendo agora eu tive de tocar nos pontos principais em muito disto e espero que vocês entendam e vocês que estarão ouvindo esta fita espero que entendam simplesmente volte é somente para mostrar que Jesus disse volte ao princípio e descubra todas as coisas voltem ao princípio vocês podem ver hoje porque as pessoas elas dizem que eu sou inimigo de mulher isso está longe da verdade eu não sou eles chamam inimigo de mulher lembre-se chamaram Paulo de inimigo de mulher uma mulher ministra não faz muito disse você é como o velho Paulo tudo o que ele tinha a fazer era censurar a nós mulheres um santo de Deus a quem foi permitido escrever a Bíblia o Novo Testamento e discutir suas palavras ele disse se um anjo do céu ensinar outra coisa além disto que falei seja anátima quanto mais alguma pregadora eles diziam que Elias era inimigo de mulher ele não era inimigo de mulher de mulheres genuínas ele simplesmente não gostava daquelas Jezabéis e se isso é assim então deve ser Deus que deve ser da mesma maneira porque ele é a palavra que vem aos profetas desse modo deve ser Deus da mesma maneira de modo que veja ele conhece a criação original ao princípio ele disse ao princípio eles eram profetas a quem a palavra vinha e ele a fez para o homem e não o homem para ela você sabia disso? que a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher? quantos sabiam disso? a Bíblia ensina isso muito bem foi lhe dado um lugar no homem antes da queda igual sobre toda a criação porém após a queda agora aqui nós mencionamos o assunto porém após a queda ele era seu dominador ela tem de guardar silêncio em todos os assuntos agora depois que o princípio original terminou Jesus disse ao princípio não foi assim foi aí quando o tempo começou quando Deus o fez no princípio em sua criação original todos que entendem digam amém novamente no princípio Deus criou somente um macho e uma fêmea entretanto a mulher foi feita diferente dos animais de todos os outros animais para engano agora observem agora ao princípio não foi assim ela foi feita se ela tivesse permanecido em condição original ela nunca teria estado em nenhuma queda porém ela causou a queda e a interrupção que interrompeu a continuidade inteira de Deus e lançou morte sofrimento e tudo mais na terra ela foi feita desta maneira agora note agora após o princípio após o princípio depois que o tempo começou lá atrás era a eternidade cessou note depois que essa queda foi causada por Eva após a queda houve necessidade de ser feito outro pacto agora isto vai confundi-lo mas vou lhe dar a escritura para provar que é a verdade agora note após a queda Jesus disse Deus no princípio fez um de cada espécie porém agora após a queda agora estamos indo além disso o pacto era co-igual porém agora após a queda a outro pacto que foi feito agora ela não é mais dominadora com ele cada um tem de ter um pacto separado agora vejamos se isso está certo tomemos Gênesis 3 e verifiquemos se isso é certo agora conforme prosseguimos porque queremos estar convictos destas coisas de que elas são ensinadas e apresentadas exatamente verdadeiras de modo que talvez aqui mesmo nós tenhamos um tempinho porque não estamos muito distantes do fim agora para chegar a parte final do assunto para mostrar o porquê e o que acerca dos divórcios e assim por diante agora em Gênesis capítulo 3 e nós começaremos agora com o 3 e o versículo 16 comecemos no versículo 14 então o Senhor disse a serpente agora ele vai amaldiçoá-la por quanto fizeste fizeste isso maldita serás mais que toda a besta mais que todos os animais do campo e sobre o teu ventre andarás e por comerás todos os dias da tua vida e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a semente da mulher e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar a promessa vindo através da mulher o Messias para redimir e a mulher disse agora veja agora aí está o pacto com a serpente o que eles estavam todos bem anteriormente no princípio ou antes do princípio e a mulher disse multiplicarei grandemente as tuas dores e a tua conceição e com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará não mais coiguais juntos em absoluto agora ela virou isso e ela é a dominadora e a Adão disse porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei dizendo não comerás ela maldita seja a terra não amaldiçoou Adão agora maldita seja a terra por causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida espinhos e cartos te produzirá e comerás a erva do campo e em suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra porque dela porque dela foste tomado por quanto és pó e em pó te tornarás dois pactos agora isso encerra o princípio do qual Jesus disse ao princípio não foi assim nós temos outro pacto agora note é outro pacto agora há um pacto para o produto e para o subproduto note a queda trouxe distúrbio morte a toda criatura da criação fazendo diferença em toda a natureza agora notemos o que Jesus disse sobre ao princípio não foi assim agora não é assim ao agora é após o princípio agora há um duplo pacto primeiro era apenas um pacto Adão e Eva eram coiguais um homem e uma mulher agora a mulher pecou e o que ela faz isso lançou todos eles à morte e Deus teve de fazer um pacto conforme isso outro pacto aqui está bem aqui em Gênesis 3.16 ele fez outro pacto agora é para o mundo ser repovoado não pela criação original de Deus como no princípio não pela criação original mas por desejo sexual agora isso se encarrega do princípio não se encarrega no princípio havia somente um homem e uma mulher um macho e uma fêmea porém quando ela cruzou essa linha e trouxe este pecado agora é para o mundo ser repovoado por sexo não por criação por sexo está vendo onde a mulher está agora? agora? porém essa é a maneira como o mundo é repovoado hoje através de mulheres essa é a razão porque Jesus teve de vir através da mulher para trazer isso de volta ao seu princípio original sem desejo sexual ele nasceu virginalmente porém aleluia virá um tempo quando não haverá mais sexo mas Deus chamará seus filhos do pó da terra de volta como eles estavam no original não através de alguma mulher porém através da moldagem do marro e das luzes cósmicas e do petróleo ele criará novamente como ele criou Adão a primeira vez Jesus tornou isto possível por Deus fazê-lo homem e entrar no mundo de modo que pudesse morrer através desta mulher agora é tempo de prova pelo pecado agora vocês veem então após o princípio foi algo mais que foi introduzido agora isto irá chocá-los vocês estão cansados somente se sentem quietamente só mais um pouquinho então quando o duplo pacto foi feito por meio de homem e mulher através do sexo outro pacto completamente não o pacto original mas outro pacto agora o que foi introduzido a poligamia em tudo então após o princípio a poligamia foi introduzida tanto no homem quanto nos animais após o começo a queda Deus agora secundariamente estabelece uma nova natureza novamente por sexo Deus criou a primeira sem sexo vocês creem nisso? agora é outro pacto com a natureza ele o estabelece em outra ordem por sexo segundo pacto um macho muitas fêmeas um cervo um areia inteiro de cervas está certo? um touro um rebanho inteiro de gado facas um galo um quintal cheio de galinhas está certo? um Davi segundo seu coração com quinhentas esposas com cem filhos nascidos a ele em um ano de diferentes mulheres um homem segundo o coração de Deus um Salomão com mil esposas porém note agora ao princípio não foi assim porém agora é após o princípio a mulher fez isto então ela simplesmente se tornou o que ela é agora estão vendo? Davi Davi o rei que representou Cristo tenha isso em mente Davi representou Cristo vocês creem nisso? Cristo está sentado vai se sentar no trono dele e esse Davi um homem segundo o coração de Deus teve quinhentas esposas estão vendo o que quero dizer? Davi com suas quinhentas esposas Salomão com suas mil e Salomão é o filho de Davi no natural o que representa Jesus Cristo o filho de Davi no espiritual porém essa é a vida natural de sexo esta será espiritual criada porque criada vejam é assim que foi no princípio mas não agora nesta vida em que vivemos agora note não fale nisto agora leve tudo isto ao seu coração porém nenhuma daquelas mulheres podia nem mesmo ter mais um marido ele é a criação original não ela nenhuma daquelas mulheres podia ter mais um marido porém aquele marido podia ter mil esposas isso é assim diz o Senhor isso é a Bíblia agora eu voltei sem me apressar eles mostrei lá atrás onde isto começou o que Jesus disse agora vocês veem isto claramente eles podiam ter tantas oh você diz isso foi apenas para Israel é quando Abraão levou Sara ao país filisteu havia um rei ali chamado Abimeleque e Sara tinha cem anos de idade nisso mesmo porém ela havia sido transformada de volta a uma mulher jovem e tornada bonita vocês sabiam disso muito bem e Abimeleque a quis por mulher vocês se lembram da minha mensagem sobre isto Abimeleque quis tomar Sara por mulher provavelmente tinha um harem mas ele não poderia tomá-la se ela estivesse casada com Abraão deste modo Abraão disse a Sara diga que você é meu irmão porque ele me matará de modo que possa tê-la porque ele simplesmente não afugentou Abraão do país e tomou sua esposa e prosseguiu isto não era uma lei somente com os crentes mas para todas as pessoas na criação pecador ou santo você é responsável homem por estes atos ali estava um rei pagão quantos sabem que essa história é verdade é a Bíblia Gênesis por volta do capítulo 16 eu acho note Abimeleque a teria tomado por esposa ele se preparou para receber esta nova moça hebraica e ele disse este é meu ela disse esse é meu irmão ele disse essa é minha irmã e Abimeleque disse eu simplesmente a tomarei por mulher então você poderia imaginar um homem fazendo uma coisa dessas porém ele fez e então aquela noite quando foi dormir o senhor lhe apareceu num sonho e disse Abimeleque vai ser punido de morte ele estava protegendo isso essa corrente de sangue judeu ali veja ele disse vai ser punido de morte estás para casar com a mulher de outro homem ele disse senhor tu conheceste a integridade do meu coração disse não me disse ela que aquele era seu irmão não disse ele próprio essa é minha irmã ele disse eu conheço a integridade do teu coração essa é a razão porque não te permiti pecar contra mim está certo disse devolve-lhe a esposa porque esse homem é meu profeta e a não ser que tu lhe devolvas a esposa e peças que ele ore por ti não o teu sacerdote se ele não orar por ti tua nação inteira está perdida amém aí está a sublime graça correto tua nação inteira está perdida essa é a esposa daquele homem e ele é meu profeta amém isso é assim diz o senhor isso é escritura correto agora nós verificamos que a morte foi causada a morte é por causa do pecado da mulher vem através da mulher e não do homem pela maneira dela viver sua vida e por meio dela toda a morte vem sua maneira de dar vida é morte quantos sabiam disso Jó 14 se quiserem anotar a escritura eu tenho se questionarem isso eu tenho escrituras anotadas para tudo isto se quiserem ler Jó 14 ali diz o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação está certo sai com uma flor ele se seca e definha e assim por diante estão vendo todo homem que nasce da mulher nasce na morte tão logo vem porém quando ele nasce na criação de Deus ele não pode morrer ele é daquela outra árvore que estava no jardim do Éden Cristo vida eterna vem pela árvore você diz ela era uma árvore certamente bem eles dizem tu não tomarás desta árvore Deus disse em Gênesis vá atrás tu não tomarás desta árvore ora a mulher é a árvore ela é a árvore frutífera você é o fruto da sua mãe o fruto do ventre é você isso mesmo e então o fruto da árvore da vida que estava no jardim do Éden é Cristo através da mulher vem morte através do homem na criação original vem vida nascer de mulher é morte nascer de Cristo é vida dá para vocês entenderem é aí agora vocês estão vendo aonde as deusas foram não estão o primeiro Adão e Eva tipificaram o segundo Adão e Eva vejam a multiplicação agora a multiplicação de Adão e Eva foi através do sexo para repovoar a terra porém ao princípio não foi assim Deus somente fez o macho e uma fêmea como ele fez suas outras criaturas veja legal exatamente como a igreja agora vamos em vista destas verdades vindicadas por Deus examinar um pouco mais se vocês quiserem muito bem agora isto pode ferir só um pouquinho até que cheguemos ao âmago da questão porém vou lhes mostrar a verdade disto não há ministro que possa se casar com uma viúva vocês sabiam disso vocês querem ler isso muito bem procurem nos levíticos levítico 21 7 e ezequiel 44 22 e isto lhes mostrará que não era para o sacerdócio se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem este tipo é da virgem noiva de Jesus Cristo porque eles manuseavam o fogo de Deus os sacerdotes manuseavam os filhos de Arão nós não temos tempo de ler isto tudo e sair por volta de meio dia nós temos 20 minutos ainda e aqueles são os filhos de Arão que manuseavam o fogo de Deus de modo que eles não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por outro homem Deus imutável disse assim eles não podiam se casar com outra mulher e uma mulher que tivesse sido tocada por um homem mostrando em tipo aqui se vocês querem ver isto que a igreja do Deus vivo é puramente inadulterada a palavra de Deus e não uma denominação que foi manuseada pelo homem note leiamos isto aqui eu quero trazer isto a você Mateus 5 Jesus falou aqui de algo que é realmente de vital importância nós queremos ver isto Mateus 5 eu escrevi no meu eu marquei algumas das coisas que ia dizer somente aos homens de modo que foi bem dificultoso eu dizer isto diante de nossas irmãs porém eu quero sair aqui agora antes agora irmã eu quero colocá-la no lugar que a palavra de Deus lhe prometeu e você trate então de ficar bem neste lugar Mateus 5 32 eu quero que você note aqui para provar esta mesma ideia de um e muitas Mateus 30 eu acho que é Mateus 5 32 31 para começar também foi dito qualquer que deixar sua mulher que lhe dê carta de desquite isso é Jesus falando aquele que disse ao princípio agora observe eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher a não ser causa de prostituições faz que ela cometa adultério veja qualquer que repudiar sua mulher a não ser causa de prostituição faz que ela cometa adultério porque ela casará novamente e qualquer que casar com uma repudiada cometeu adultério veja ela tem marido vivo de modo que nenhum homem pode se casar com ela não importa o que ela faça ou quem ela seja ela tem marido vivo não há fundamentos para ela em absoluto porém não é para ele faz que ela não ele entende? você tem de fazer a palavra andar em continuidade veja nada dizendo que ele não pudesse mas ela não pode veja faz que ela não ele isso é exatamente o que a Bíblia diz faz que ela não é dito contra ele casar mas ela porque Cristo no tipo note é dito que ele não pode casar novamente somente com uma virgem ele pode casar novamente ele pode ele pode casar novamente se é com uma virgem porém ele não pode casar com a esposa de outro de jeito nenhum e se ele casa com uma mulher divorciada ele está vivendo em adultério não me importa quem ele seja a Bíblia diz qualquer que casar com a repudiada vive em adultério aí está você nada de divorciadas está vendo esse original ali atrás ao princípio agora casar novamente agora note ele pode porém ela não pode como Davi como Salomão como a continuidade da Bíblia inteira agora igual a Davi e os demais agora note em 1 Coríntios 7 e 10 note Paulo manda a mulher que está que se divorcia do marido permanecer solteira ou se reconciliar não casar novamente ela tem de permanecer solteira ou se reconciliar com o marido ela não pode casar novamente ela tem de permanecer solteira porém note ele nunca disse acerca do homem veja não se pode fazer a palavra mentir ao princípio a lei do sexo pela poligamia agora a palavra de Deus anda exatamente conforme a natureza de Deus anda em continuidade está vendo como há uma linha de pensamento que foi para leste e a outra que foi para o oeste nisto você tem de voltar a verdade para descobrir o que é isto sempre tem sido dessa maneira esse é o pacto regular com Deus ao princípio primeiro antes do princípio ao princípio havia somente um e um depois que o pecado entrou então houve um homem e uma porção de mulheres anda dessa maneira na natureza cada animal e seres humanos e carne natural é animal nós somos mamíferos nós sabemos disso todos nós veja e é toda a natureza de Deus em continuidade porém agora que os selos estão abertos o espírito da verdade nos dirige a palavra isso explica porque todos os erros aconteceram no decorrer das eras porque os selos não estavam abertos isso não estava revelado é verdade notem vocês não se pode fazer as sombras falharem como eu lhes preguei ontem à noite acerca da sombra no chão tem de aparecer certo como pode haver a sombra de um elefante passando no chão e um homenzinho magro e alto aparecer se mostrar ser o elefante ou o elefante um homenzinho magro e alto agora se vocês notarem isto em perfeito tipo agora há uma genuína mulher uma genuína mulher virgem que casa com seu marido e vive e ela é uma coisa abençoada para o homem se Deus tivesse podido dar a seu filho alguma coisa melhor que uma esposa ele teria dado isso a ele porém ela está projetada para ser um ato sexual e nenhum outro animal está projetado dessa maneira nenhuma outra criatura na terra está projetada dessa maneira essa é a razão porque se vê poligamia por causa disso foi isso que a introduziu agora veja na análise final veja há um Jesus Cristo está certo um homem Deus Emmanuel vocês creem nisso? porém os membros de sua esposa são muitos vejam milhares e milhares de milhares está certo? sua esposa a noiva a igreja vocês entendem agora? foi por isso que ele disse a Adão antes que o sexo tivesse sido induzido ou introduzido multiplicai-vos para encher a terra quando ele ainda estava no princípio quando ele ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo ali mostra então que a noiva tem de vir da palavra por multiplicação espiritual multiplicações vejam enchendo a terra agora no ato sexual veja as linhas de pensamento tem essas duas coisas misturadas portanto não se pode fazer assim você precisa trazer isso de volta a verdade a esse respeito no princípio e no fim haverá um senhor Jesus e sua noiva muitos singular vocês entendem? havia um Davi em um trono um rei segundo o coração de Deus com quinhentas esposas Jesus sentado em seu trono aleluia no milênio com uma esposa como foi no princípio criada da terra pela mão do Deus todo poderoso na ressurreição de muitos membros aí está você mulheres esforcem-se para ser isso entrem em Cristo então vocês não estarão nessa desordem imunda lá fora porém enquanto você for apenas membro de igreja tentando viver moralmente e bem você própria você nunca atingirá isto nem pode um homem atingir isto fora de Cristo como Paulo seguiu dizendo mas se estão em Cristo não há nem macho nem fêmea são todos um todavia para endireitar este casamento e divórcio de modo que você saiba o que era certo e o que era errado agora ele claramente mostra aqui nestes tipos há um Cristo e muitos membros dessa esposa note ele pode nos repudiar por fornicações espirituais e falsa doutrina a qualquer momento que queira porém como você ousa tentar repudiá-lo e sair-se bem o homem pode repudiar a esposa e casar com outra mas não a mulher repudiar o marido e casar com outro está vendo todas as sombras e tipos aí perfeitamente balanceados veja a criação original não o subproduto em nenhum lugar não a igreja a noiva através da palavra não a mulher o homem cada vez é por isso que nunca diz nada contra o homem fazer isto é sempre a mulher exatamente porém ela pode ser a noiva de Cristo ao ser e lembre-se ela sendo uma parte do homem a Bíblia diz que ela pode um não permito porém que a mulher ensine ou use-lhe qualquer autoridade mas que esteja em silêncio porque primeiro foi formado Adão depois Eva e Adão não foi enganado mas o subproduto foi enganado salvar-se-á porém se permanecer na santificação e com modéstia e dando a luz filhos e tudo isto porque então ela se torna parte deste homem isso é o que traz por que Abraão não por que Deus não matou Sara sentada bem ali negando e mentindo bem na face de Deus sentado ali como um homem mortal comendo carne comendo pão bebendo leite e ele disse por que se riu Sara ali atrás atrás dele na tenda ele nunca a tinha visto dizendo isto como pode ser isso ela disse eu nunca disse isso ah oh que coisa dizer a Deus que ele é mentiroso em sua face porém ele não podia tomá-la por que ela era uma parte de Abraão amém ele não podia feri-la sem ferir Abraão agora vocês mulheres vejam onde se encaixam e a Bíblia disse vocês mulheres sejam como Sara foi que a si mesma se ataviava com um traje decente viveu honesta e fielmente ao seu próprio marido amando-o tanto que ele ela o chamava seu senhor dominador posse e vocês algumas das mulheres vestem estas roupas obscenas e saem aqui para se exibir perante os homens Jesus disse qualquer que atentar numa mulher para acobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela então quem é culpado o homem ou você ele é um macho feito de modo que pudesse tomar este ato veja e você é a fêmea que devia recusar e por que você se exibe assim não é para conforto você sabe que não pode ser quando você está quase morta de frio com esses shorts veja não pode ser para conforto então o que é isto é para imundir-se você se recusa a admitir isto porém é a bíblia que diz assim é a verdade é um espírito imundo que está em você você não quer ser imunda porém você não compreende espiritualmente você é imunda porque está se apresentando imunda agora um homem seus velhos joelhos nodosos sujos e se ele estivesse quase sem roupa alguma não faria qualquer diferença seu corpo não é tentador porque ele estava na criação original caráter devia ser veja porém você é o subproduto pelo qual tentar Deus tem misericórdia que coisa este mundo pecaminoso ficarei contente quando ele terminar note ele pode repudiar sua esposa a qualquer momento que queira porém ela não pode repudiá-lo ele pode me fazer ele pode me lançar no pó a qualquer momento que desejar porém oh irmão é melhor que eu nunca tente lançá-lo ali eu estou liquidado Salomão podia casar com qualquer mulher que não fosse casada ele podia casar com qualquer mulher que quisesse um sacerdote podia casar somente com uma mulher que fosse virgem Salomão como Davi ele casou qual era o seu nome Abigail o que houve um homem chamado um louco ele tinha uma esposa admirável e ele morreu e Abigail casou com Davi ele era rei não sacerdote veja assim ele ele casou porém um sacerdote não podia fazer isso porque tinha tocado ou tinha obtido uma mulher para ser sua esposa que já havia sido mulher de algum homem assim isso mostra a virgindade da igreja do Senhor Jesus Cristo a noiva terá de ser inaduterada a palavra não uma palavra faltando em nenhum lugar certamente você poderia imaginar uma noiva correta com um seio deslocado e o outro alguma outra coisa errada você sabe essa não vai ser a noiva de Cristo ela é perfeita ela é em tudo a palavra não uma palavra faltando em parte alguma não note ele pode repudiá-la porém ela não pode repudiá-lo ele fez isto provou isto nos dias quando Lutero Wesley e os pentecostais quando recusaram tornar-se a parte adicional dele ao ter relacionamento sexual espiritual para ficarem grávidas com parte adicional da palavra você entende ela se recusou a igreja luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela a luterana recusou isto e permita-me dizer isto vão me chamar de alguma coisa de qualquer maneira assim é hoje com cada uma delas elas falham em tomar essa palavra elas rejeitam a Cristo e qualquer mulher que recuse a um homem seu filho não tem direito de ser sua esposa amém você se lembra na bíblia quando o rei casou com Esther porque a rainha se recusou ele simplesmente obteve outra para si e quando a o que aconteceu quando ela se recusou a sair com o rei e obedecê-lo é a mesma coisa com uma mulher que se recusa a ser esposa para seu marido e assim é com a igreja que se recusa a engravidar na era em que agora vivemos para produzir filhos desta era nós não somos ulteranos nós não somos Wesley's nem somos pentecostais nós temos que ser os filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus para produzir um filho desta era o filho semente amém espero que você entenda não poderia engravidar não assim o que ele fez repudiou-a em divórcio isso mesmo porém ela não ousa repudiá-lo ele a repudiou ele seguiu em frente revelando a sua palavra ao corpo e vindicando-o mesmo por si próprio seus filhos começam por assim dizer a se parecer mais com ele porque isso está amadurecendo completamente ou eles se tornam filhos da palavra não filhos da igreja filhos da palavra e a noiva será uma amável pequena dama da palavra inadulterada não tocada por qualquer organização do homem qualquer teoria feita pelo homem ela será a noiva puramente inadulterada da palavra amém e amém espero que vocês entendam isso no ar ela será ela será a filha grávida de Deus está vendo de que grande honra uma mulher pode ser veja que grande coisa a igreja pode ser porém está vendo onde a imundícia levou então tentando comparar essa igreja ali com a igreja aqui não se pode fazer isto e tentar comparar a prostituta de rua com a igreja do Deus vivo ou a mulher a mulher correta com uma prostituta porque há tal coisa como essa é uma lei de Deus a lei dos contrastes como saberíamos apreciar a luz do dia se não houvesse noite como saberíamos apreciar o tempo seco se não houvesse chuva como saberíamos apreciar e respeitar uma verdadeira mulher se não houvesse uma suja foi em frente revelando isto revelando sua palavra porém ouse qualquer de nós tentar repudiá-lo e casar com outro agora certamente está claro porque ambas as teorias estão erradas não se pode fazer isto e ir nesta direção está acabado se você fizer isto e ir naquela deixaria a promessa completamente para trás aqui está a promessa aqui está a coisa bem aqui a palavra não é contraditória ela tem de permanecer em continuidade agora não mais do que Mateus 28 19 contradiga Atos 2 38 agora algumas de vocês mulheres alguns de vocês homens eu sei que vocês estão vocês estão discordando disso porque vocês sabem vocês não conseguem ocultar isso nesse momento vocês não conseguem porém permitam-me simplesmente mostrar-lhes uma coisa se Mateus 28 19 disse portanto ide ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e eles se viraram e toda pessoa que alguma vez foi batizada foi batizada de modo contrário àquilo batizada no nome de Jesus Cristo porque até mesmo por toda a era da Bíblia e por 300 anos depois da era da Bíblia até o concílio de Nicea então eles adotaram dogmas em seu lugar qual é a diferença se não está revelado e você sabia que o livro todo a Bíblia toda é uma revelação é assim que você tem de conhecer a verdade entre este e o outro é porque isto é uma revelação e a revelação tem de estar exatamente com a palavra não contrária a palavra você diz bem eu isto me foi revelado então se é contrário a palavra nunca veio de Deus isso mesmo agora se você quiser tomar Mateus 16 18 Jesus disse ele próprio que a igreja inteira a sua igreja seria edificada sobre a revelação espiritual de si mesmo o que é a palavra eu te digo que tu és Pedro e não foi carne e sangue quem tu revelou mas meu pai que está nos céus tu revelou isto e sobre esta pedra agora eu sei nossos amigos católicos aí vocês dizem ela foi edificada sobre Pedro e Pedro o apostólico deste modo fulano de tal no consentimento apostólico sucessão os protestantes dizem foi edificada sobre Jesus Cristo não para ser diferente mas tome somente o que ele disse ele disse não foi carne e sangue quem tu revelou mas meu pai que está nos céus tu revelou isto e sobre esta pedra a revelação espiritual do que a palavra é edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca a porão abaixo sua esposa não será tentada com outro homem eleificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca poderão abalá-la e Abel e Caim no jardim do Éden Caim deduziu sua própria concepção ele disse agora veja Deus é um bom Deus ele está sobre toda a natureza assim eu colherei os feijões e as batatas e eu colherei as flores e eu lhe construirei um altar bem bonito isto é uma igreja ele se ajoelhou ele cria em Deus ele adorou a Deus ergueu as mãos e ofereceu esse sacrifício ele fez tudo religioso que Abel fez Abel edificou o mesmo tipo de altar porém quando Abel trouxe o seu ele trouxe um cordeiro agora Caim pensou que fazendo um antídoto para o pecado que seu pai e mãe deviam ter comido fruto como foram ensinados naquele jardim porém Abel por divina revelação soube que foi o sangue que causou isto por divina revelação e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 capítulo 11 que Abel pela fé revelação ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim pelo qual Deus testificou que ele era justo está certo? amém irmão irmã está simplesmente tão claro quanto alguma coisa possa estar para mim aí está a coisa toda agora sobre o casamento e divórcio veja tem de ser revelado até que seja revelado você não o conhece porém ele prometeu nestes últimos dias nesta era que todo mistério oculto da Bíblia seria revelado quantos sabem disso? Apocalipse capítulo 10 Jesus prometeu isto que todos estes mistérios ocultos sobre sobre casamento e divórcio todos estes outros mistérios que estiveram ocultos seriam revelados no tempo do fim agora lembre-se a voz disse vá Tuxon lembra-se da luz mística no céu o sétimo anjo ali em pé voltei e a abertura dos sete selos observe o que aconteceu isso é verdade agora só mais um pouquinho porém agora ouçam sim eu sei que está chegando a hora de vocês irem comer porém eu estou comendo bem note agora a mulher tem o seu lugar e ela é uma joia Salomão este homem que teve dez mil mulheres ou teve mil mulheres melhor dizendo ele disse que o que achou uma mulher achou uma coisa boa ele disse uma boa mulher é uma joia em sua coroa isso é uma honra porém uma ímpia é água em seu sangue isso é sua vida ele disse pode haver um homem justo que se ache em mil Salomão disse isso porém disse não se encontraria uma mulher justa em mil Salomão disse isso veja agora note isso como é porém veja mulher você é você é uma joia se você quer ser uma joia porém o desejo tem de ser por você e veja porque foi o casamento e divórcio que Jesus apontou lá para o passado foi porque sua espécie foi a causa de todo o pecado essa é a razão porque a poligamia e o divórcio e coisas tais foram introduzidas o princípio nunca foi assim e não será assim no mundo além olhe para Jacó de quem vieram os patriarcas ele teve pelo menos uma dúzia de mulheres ele casou com duas irmãs e teve esposas concubinas além disso mulheres com quem ele vivia sem formalidade civil e aqueles patriarcas nasceram dessas mulheres concubinas está certo veja tem de se fazer a palavra fluir em harmonia oh eu tenho páginas sobre elas se um clérigo alguma vez me questionar sobre isto e nos reuníssemos poderíamos conversar porém certamente se ele tiver alguma espiritualidade em absoluto poderá ver bem aqui que é a verdade não há dúvidas quanto a isto uma boa mulher é uma coisa boa eu sei disso eu sei disso por verdadeiras mulheres já conheci mulheres verdadeiras que são jeruínas simplesmente tão verdadeiras como qualquer homem que alguma vez caminhou ela é um subproduto e uma parte dele e na queda ele deu ouvidos a ela ele simplesmente ela é parte dele porém cabe a ela ela é feita de modo que possa ser imunda e lhe é dado o direito de recusar ou aceitar isso é contrário a natureza original no princípio veja porém aí está você agora são 12 horas assim eu vou simplesmente omitir uma coisa aqui por alguns minutos eu quero lhe perguntar uma coisa agora lembre-se eu digo isso apenas para o meu grupo somente e no ar eu estou dizendo isso somente para os meus próprios seguidores esta mensagem é somente para eles e o que vou dizer aqui qualquer ministro ele isso é seu sim ele é o pastor do rebanho faça ele o que quiser isso compete a ele e a Deus qualquer sacerdote qualquer pregador isso compete a você meu irmão eu somente estou falando aqui em Jeffersonville o único lugar em que eu falaria isto é porque é meu próprio rebanho é o rebanho que o Espírito Santo me deu para entender sobre o qual ser supervisor e ele me terá como responsável por isto e estas minhas pessoas foram convertidas aqui de lado a lado do país que eu conduzia Cristo e filhinhos estou aqui para ajudá-los e eu sou seu amigo talvez vocês pensem que falo contra vocês eu estou dizendo isto veja para o seu bem eu os amo e se não é assim Deus é o meu juiz vocês sabem que os amo esta é uma coisa muito forte eu não sabia como apresentá-la o que farei quando tenho homens e mulheres sentados em minha congregação alguns deles casados duas ou três vezes bons homens e boas mulheres totalmente confundidos o que causou isto? falso ensino exatamente não esperar no Senhor o que Deus a juntou não separe o homem não o que o homem a juntou o que Deus a juntou quando você tem uma revelação direta de Deus essa é a sua mulher e a mesma coisa esse é o seu pelo resto de sua vida está vendo? mas o que o homem a junta qualquer um pode separar porém o que Deus a junta é melhor que ninguém ouse tocar nisto o que Deus a junta ele disse não separe o homem não o que algum magistrado meio bêbado ou alguma outra pessoa a junta ou algum pregador desviado com um monte de credos um livro que os deixaria fazer qualquer coisa no mundo e a palavra de Deus posta bem ali está vendo? eu estou falando acerca do que Deus a juntou agora eu vou lhes dizer isto eu sou muito cuidadoso no que lhes digo eu não tenho intenção de ser rude com vocês eu não tenho intenção de ser rude com vocês meus irmãos pastores eu não tenho essa intenção porém sou responsável entendendo que isto foi entregue às minhas mãos e se eu não posso reter isto eu não sei como divulgar isto e eu sei que esta fita divulgará oh que coisa eu me aprontarei o escritório é aberto porque aqui vem isto está vendo? exatamente como foi sobre a semente da serpente porém foi absolutamente provado que está certo eu tenho jornais bem aqui no jornal onde mulheres agora mesmo e até mesmo na grande algumas das grandes dioceses tem os quadros do original uma cobra rastejando sobre a perna de uma mulher e simplesmente como ela vai em torno dela ela tem todos os tipos de sensações e coisas tais algo com que um homem nunca poderia tocá-la como esta enorme cobra enrolando-se nela e assim por diante isso é exatamente a verdade e vai ficando pior e pior e ficará pior serpente o que ele não era ele não poderia ter sido o caso sexual com ela quando era uma serpente porém lembre-se eu estava tendo um debate o outro dia com um não um debate apenas um ministro da Assembleia de Deus e associado disse o senhor está errado acerca disso eu disse bem eu posso testar eu gostaria que o senhor me dissesse ele disse então prosseguiu e começou a falar sobre isto de repente ele ficou perdido e uma coisa que ele disse ele disse irmão Branham onde está essa espécie Deus disse um de sua espécie agora onde está essa espécie que o senhor disse que estava entre o homem e o animal que a ciência não consegue encontrar agora onde está ela disse ela está na terra era um chimpanzé não porque o sangue de um chimpanzé não se mistura com o de mulher nenhum outro animal se mistura com ela não não se mistura tampouco o esperma de um homem se mistura com a com a fêmea não se mistura então onde está esse certo animal agora Deus disse produza tudo segundo a sua espécie eu esperei apenas um minuto e a doçura do Espírito Santo disse diga-lhe está aqui agora inicialmente eu disse vem ele pode ter se tornado diferente ele disse mas irmão Branham isso nós estamos falando sobre a palavra não estamos eu disse sim senhor e eu disse eles naturalmente afirmam que as outras coisas como os dinossauros e mamute e assim por diante mamutes mamutes melhor dizendo eles são diferentes e assim por diante eu disse poderia ter sido isso ele disse irmão Branham nós estamos falando sobre a prova da palavra seu pecado está aqui então o pecado original ele devia estar aqui também e eu disse senhor Jesus tu disseste não estejais solícitos de antemão pelo que a vez de dizer quando for de esperante os homens porque vos será dado naquela hora senhor o que direi ele disse diga-lhe está aqui exatamente como tenho visões na plataforma eu disse está aqui não sabendo onde ele disse onde e antes que eu até mesmo pudesse pensar ele disse é a serpente isso é exatamente o que foi porque ele já não é um animal ele foi amaldiçoado e posto sobre seu ventre pelo resto de seus dias ele está aqui está certo e ainda naquele ato que ele fez ainda há o mesmo pecado que atua em torno da mulher como um sexo masculino dessa maneira é aí onde ela sente coisas muitíssimo intensas e coisas tais quando tem suas sensações muito além do que qualquer homem poderia jamais causar eu vou parar aí porque estamos uma multidão mista eu levarei alguns homens eu irei nós falaremos mais sobre isto tenho todos os jornais e coisas tais depositadas bem aqui bem na minha mão agora mesmo eu ia trazer isso a vocês esta manhã eu ia ocupar o dia inteiro nisto porém encerrarei agora dizendo isto isto é para minha igreja somente não minha igreja o pequeno rebanho que crê em mim e me segue isto é para eles outro dia sabendo que quando eu lhes digo qualquer coisa tem de vir assim diz o senhor então eu tinha as escrituras como ele as revelou a mim porém senhor Deus o que posso dizer aquela congregação eu terei separações homens estarão sentados na varanda e no quintal e em todas as outras partes devo deixá-la mulheres devo deixar meu marido que devo fazer eu disse senhor que posso fazer algo me disse sobe lá na montanha e eu falarei contigo enquanto eu estava na montanha não sabendo que embaixo em Tucson estavam vendo isto porém até mesmo as professoras chamaram as crianças da minha garotinha e as demais da sala de aula e disseram olhem lá naquela montanha há uma nuvem âmbar de aspecto flamejante subindo no ar e descendo subindo no ar e descendo senhor Evans o senhor está aqui Ronnie você está aqui eu desci e passei pelo posto este jovem no posto de gasolina o posto de gasolina dos Evans ali e antes que soubesse o que o rapaz ia dizer ele me surpreendeu ele disse irmão Brana o senhor estava naquela montanha lá não estava eu disse o que você quer dizer Ronnie não veja para ver o que ele ia fazer muitas vezes coisas acontecem eu não você não diz as pessoas isto se torna o negócio é que se vê tantas coisas acontecendo que isto se torna comum para você está vendo eu simplesmente não digo as pessoas eu disse Ronnie o que você estava ele disse eu posso lhe mostrar exatamente onde o senhor estava disse eu chamei mamãe e nós ficamos aqui e observamos aquela nuvem pairando lá subindo e descendo eu disse só pode ser o irmão Brana sentado lá em cima em algum lugar aquilo é Deus falando com ele e a cidade inteira as pessoas viram isto num dia claro sem nuvens em parte alguma com esta grande nuvem âmbar pairada ali descendo como um funil e voltando e se expandindo amigos e então estou encerrando vocês podem ir a partir daqui aquilo foi quando isto estava sendo revelado a mim o que vou lhes dizer neste momento de modo que não falhem em entender isto agora eu estou falando só aos nossos seguidores que estão seguindo a mim e a esta mensagem somente não aos de fora deem-me testemunho disto perante Deus apenas a este grupo agora nós nos encontramos nesta confusão por causa de teologia mal interpretada está certo? é por isso que vocês mulheres casaram a segunda vez e vocês homens por causa de teologia mal interpretada agora eu quero lhes mostrar uma coisa que ele me disse e se a Deus nosso criador foi feita a pergunta quando ele esteve aqui na terra Jesus Cristo e quando o seu profeta libertador apareceu Moisés no Egito para tirar os filhos do Egito para colocá-los na terra prometida e Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nesta condição eles concedeu carta de divórcio porque a situação era a que era Moisés encontrou tal como que ele permita Deus permitiu a Moisés esse profeta enviado ao povo conceder-lhes esta carta de divórcio e em 1 Coríntios o capítulo 7 versículos 12 e 15 no profeta do novo testamento Paulo o qual encontrou a mesma coisa na igreja e falou isto isto sou eu não o Senhor está certo? por causa da condição de divórcio ao princípio não foi assim porém a Moisés foi permitido isto e Deus reconheceu isto como justiça e Paulo também teve direito quando encontrou sua igreja nessa condição agora creiam que isto é verdade e creiam que isto vem de Deus e pela vindicação e pela vindicação de sua nuvem e sua mensagem que me trouxe até aqui não devia Deus sobre a montanha permitir-me fazer a mesma coisa permitir-lhes continuar da maneira que estão e não mais fazer isto vão com suas esposas e vivam em paz porque a hora é tardia a vinda do Senhor está próxima nós não temos tempo para analisar estas coisas não ousem fazer isto novamente estou falando somente a minha congregação porém se você está casado e Deus testificou-me disso na montanha que eu poderia dizer isto uma revelação sobrenatural por causa da abertura dos sete selos e esta é uma questão na palavra de Deus permite que continuem como estão e não pequem mais ao princípio não foi assim isso mesmo não foi assim e não será no final porém sob as condições modernas como servo de Deus eu não me chamarei seu profeta porém creio que talvez você não foi enviado para isso estou assentando uma fundação para ele quando vier desse modo sob as condições modernas eu lhe ordeno a ir para o seu lar com sua esposa agora se você está satisfeito com ela viva com ela crie seus filhos na árvore estação de Deus porém Deus tenha misericórdia de você se alguma vez fizer isso novamente ensine seus filhos a nunca fazerem uma coisa como essa crie-os na árvore uma estação de Deus e agora que você está como está vamos agora na hora adiantada da tarde em que estamos vivendo e prosseguamos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo onde todas as coisas são possíveis até que os veja hoje a noite o Senhor Deus os abençoe enquanto oramos Senhor Deus nós te damos graças nós te damos louvor tu és o mesmo grande Jeová que permitiu a Moisés Moisés aquele servo e o que ele diria ao seu povo e Deus tu lhe permitisse dar carta de divórcio Paulo o grande apóstolo que foi o escritor do novo testamento como Moisés foi do antigo Moisés escreveu as leis e a dispensação das leis muitos dos profetas suas palavras foram injetadas nisto porém Moisés escreveu as leis e tu lhes permitiste uma carta escrever-lhes carta de divórcio por causa da dureza do coração deles o grande São Paulo sendo o escritor do novo testamento pôde também fazer tal declaração que eu falo sob estas condições eu não o Senhor assim é hoje Senhor Deus no fim do mundo como estamos aqui sob a misericórdia de Deus sabendo que brevemente deveremos responder na tua presença e que tu tens feito tanto Senhor eu tenho certeza a vista destas pessoas elas se agarrarão a isto como se viesse de ti e para testificar aqui hoje de muitas pessoas sentadas aqui até mesmo viram esse sinal na montanha onde os anjos do Senhor vieram no redemoinho onde veio nos sete anjos onde a revelação dos sete mistérios foi desvendada e esse mesmo anjo na mesma direção na mesma montanha no dia em que isto foi revelado Deus eu rogo que as pessoas vão para casa estando agradecidas de que Deus lhes tenha concedido esta graça eu somente falei isso Senhor por permissão eu somente digo isso por permissão Senhor e que as pessoas estejam tão agradecidas que nunca tentem cometer esse pecado novamente e que elas nunca tentem cometer qualquer pecado mas a morte de todo o coração Senhor torna essas famílias felizes e que criem e eduquem seus filhos na armamentação de Deus porque minha mensagem que estava em meu coração está entregue Senhor e fiz tudo o que sabia fazer e Satanás lutou comigo por semanas e horas sem dormir porém agora eu ordeno isto Senhor a essas pessoas que elas estudem isto e vão e vivam para ti concede isto Senhor a responsabilidade não está mais sobre mim elas estão em tuas mãos eu rogo que tu as abençoe abençoa estes venços Senhor que acabaram de ser colocados aqui para os enfermos e aflitos que esta noite seja uma das maiores e mais poderosas noites em que todas as pessoas sejam curadas concede isto Senhor abençoa-nos juntamente que possamos ir em paz contentes e regozijando-nos porque o Deus da criação nos mostrou desde o princípio e estendeu a nós em nossa confusão em que estamos sua graça novamente nestes últimos dias ó grande e eterno Deus como te agradecemos por isto e que nosso coração esteja tão contente que nunca tenhamos outro desejo de pecar contra ti em nome de Jesus amém por que você não devia amá-lo eu amo eu digo isto agora de modo que os ministros entendam isto é para os que seguem esta mensagem somente oh vocês estão contentes eu lhes disse a verdade assim diz o Senhor do começo ao fim agora fiquemos de pé e ergamos as mãos enquanto cantamos novamente eu o amo eu o amo eu o amo por sua graça eu o amo por sua misericórdia eu o amo por sua palavra e a palavra do Senhor veio aos profetas eu o amo